As fotocélulas são dispositivos utilizados como substitutos de interruptores que acendem as lâmpadas de uma casa ou de postes na rua. Esses dispositivos baseiam seu funcionamento no efeito fotoelétrico como ilustra a figura. A equação química que representa o fenômeno ilustrado e a propriedade periódica relacionada a esse efeito são respectivamente, e aqui nós temos as alternativas. Essa questão aqui na avaliação do professor seria interessante que o candidato desse uma olhadinha rápido aqui nas alternativas para isso daqui ser um ponto bacana para poder entender o que está acontecendo na figura. Então se a gente for olhar as equações, o que a gente está tendo? A gente está tendo um átomo mais elétron ou mais energia, e ali a gente está tendo ou saída de energia ou saída de elétron formando ânion ou formando cátion. Então esse é um ponto bacana que a gente vai ter que ver ali. E aí a gente tem aqui na figura que a radiação eletromagnética vem ser essa daqui, tá? Então essa energia aqui, ela vai incidir nos átomos que compõem esse material, e aqui nós temos aqui uma representação dos elétrons, tá? E aí o que a gente vai ter? Após a radiação eletromagnética incidir, a gente vai ter a saída de elétrons. Então a saída desses elétrons é a consequência, e a energia que vai incidir nos átomos que compõem esse material é o início. Então a gente sabe que numa equação a setinha separa o início do final. Então na letra A não faz sentido ser a alternativa para ser marcada, porque eu estou tendo o X mais o elétron, quando na verdade o elétron é o que saiu, é o que vai estar lá no final do processo. Então a gente não pode marcar a letra A. Mas na letra B a gente tem esse padrão, que é assim, olha, o átomo X, né, que compõe esse material, mais a energia, início, e aí no final o que eu tenho? A saída do elétron, e como eu estou tirando o elétron, eu estou formando um cátion, então por isso aqui que a gente tem a carga positiva. Então assim, a gente eliminou a letra A, não pode ser. A letra B até então pode ser, tá? A gente tem que ver a propriedade, mas até então pode ser. A letra C a gente também pode eliminar aqui, ó, X mais elétron, elimina. E a letra E também, né, a mesma ideia. Aí a gente está entre a letra B e a letra D. O que vai fazer com que a gente ache a alternativa correta? Ver se a propriedade periódica relacionada é o potencial de ionização ou a afinidade eletrônica. Então aqui o candidato, ele precisaria saber qual é a definição aí de cada propriedade. Então o potencial de ionização é uma propriedade que vai abordar o quê? A energia que você vai adicionar a um átomo visando retirar elétrons. Então, ó, eu tenho uma energia que vai ser adicionada lá ao átomo para poder arrancar elétrons. É isso que está acontecendo aqui. Então a letra B é a alternativa correta. A afinidade eletrônica, ela vem ser o quê? A energia que é liberada quando você acrescenta elétron a um átomo lá isolado, no estado gasoso e tal. Então ele seria a afinidade eletrônica. Então essas propriedades, elas se parecem bastante, tá? E muito provavelmente, eu imagino que muitos candidatos ficaram aí nessa dúvida entre a letra B e a letra D. Mas aí a chave era justamente saber qual é a definição da propriedade. Show? Então é isso, galera. A letra B é a alternativa correta. Então...